Eu sou Fabiana Faleiros, sou de Pelotas. Eu comecei meu trabalho como Lady Sentivo, que é uma persona e cantora, e eu fazia uma crítica à privatização da cultura, fazendo versões de músicas que eu chamava traduções para o português, então é versões de divas do pop, e eu mudava a letra e às vezes fazia músicas autorais, e aí eu gravei um disco em 2012 que foi desse projeto. E atualmente eu tenho desenvolvido trabalhos que são mais a criação de ambientes inteiros, então são micro-universos, onde eu desenvolvo tanto performance, música e a minha pesquisa teórica. Então o meu projeto que eu tenho trabalhado ultimamente é o Masturbar, e ele tem uma estrutura de bar e também imagens, e eu faço uma genealogia através dessas imagens, uma genealogia histórica do gesto desmunhecário, eu vou mostrando como que ele aparece na história e na cultura pop, para tentar trabalhar um pouco como que surgiu uma certa ideia de feminilidade burguesa. Então eu costumo trabalhar com esses ambientes, porque daí nele eu consigo articular tanto a minha pesquisa teórica, quanto essa produção de objetos, e essa genealogia. Então esse projeto do Masturbar, a genealogia que eu faço, ela é tanto, começa desde a colonização, as imagens que foram feitas na colonização, a partir do século XVI, até o capitalismo touchscreen, que eu chamo, que é a forma como a gente se relaciona com as redes sociais, que também tem essa relação com o fazer, que é cada vez mais relacionado com o gesto de se comunicar, e isso implica a gente usar o celular e colocar a mão ali e repetir esse gesto de masturbação. Então não é simplesmente a masturbação da genitalia em si, mas é todo esse contexto que a gente está envolvido hoje de aparecer e como se relacionar publicamente.